Rodado do NBA, Gabriela, tá dando muita sorte Quando eu falo assim, eu não sei o que tá acontecendo Mas toda vez que eu abro esse rodado do NBA Tá dando sorte pra caramba pro Golden State Essa semana ele não vai perder nenhum jogo Porque eu tô abrindo todos os rodados O Kelly Huber tá indo pro banco e tá dando sorte pra gente Ou, agora As pessoas já reclamavam Dos modinha, né Dos modinha beleza do Golden State Ficavam reclamando que, né, vocês não tinham time Agora vocês façam pra ele, tá ganhando isso aqui Agora eles vão ter Os modinha que estavam perdendo E agora tão voltando a ganhar E agora segura Segura os torcedores do Golden State agora Tava reclamando antes Agora vai ser 10 vezes pior Isso aí, Bruno, gosto assim Gosto assim O NBA nos dando muitas alegrias Muitas alegrias Eu só queria começar este rodado, Gabriela Falando que nós já contamos uma história engraçada Minha no Membros Se você quer ser membro do Shoah, clica aqui embaixo Que tem uma história muito engraçada Vale a pena Vale a pena Conversa com as pessoas que são Manda uma mensaginha pras pessoas que são Falando, vale a pena Tá de boinha? A pessoa fala, vale, vale Já valeu todo o investimento que eu fiz Gabi, começa essa rodada Eu vou falar do Golden State daqui a pouco Começa essa rodada aí que eu já falo do Golden State daqui a pouco Porque vai ser muita emoção Eu vou falar agora de Dallas e Denver Vamos ver o duelo dos... A gente é muito puxar saco Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí É o futuro MVP dessa porra toda Cara, é foda pra caralho Lucas Dotes, 38 pontos 3 assistências Josh Bradshaw com 14 pontos Mas assim, agora eu vou mudar essas análises dos jogos Porque o que eu quero falar agora? Tá bom, aconteceu o jogo Beleza Como esse menino... Olha, eu não vou falar, elogiar o menino Lá vai, lá vai, lá vai Não, eu acho muito foda como ele é Ele movimenta a bola A visão dele de jogo Como ele coloca todos os jogadores na melhor posição possível Tá sem o porzinho O porzinho tá machucado de novo Joelho tá fora Mas tá ok, acho que volta Eventualmente E aí ele deixa o cara numa posição foda pra meter a bola Então assim, tipo Se ele tiver que meter a bola pra, né, game win Não sei o que, ele vai meter Mas se ele tiver que passar a bola Ele vai passar a bola, entendeu? E assim, eu sei que é meio óbvio Mas não são todos que fazem Exato Principalmente na idade dele Principalmente no hype que tem, entendeu? Então tipo Então eu acho muito, assim Excepcional Eu se eu fosse jogador de basquete Com pretensão de ser um puta jogador Ou treinando pra isso Eu assistiria todos os jogos do Lucas Dotes Fã de gus Obrigada Ah, e o O'Kite também Desculpa 38 pontos e 11 rebotes Cara, é foda O Lucas dispensa comentários A gente já esperava muito isso dele Ele tem total potencial de ser MVP Dessa temporada E eu não sei quem vai brigar ali Lado a lado com ele ainda hoje É lógico A gente tem que considerar que Foram de 9 a 11 jogos Alguns times só jogaram 9 Outros já jogaram 11 Então ainda tá bem no início Foi aí, ó 1 barra 7 Até agora dos jogos São 70 jogos É, tem muita coisa ainda Tem muita coisa pra acontecer Mas pra ser MVP Você tem que manter o quê? Uma constante, né? Você tem que manter ali Você tem que seguir Exato Você tem que seguir ali Um nível padrão De início até o final Sem oscilar muito Tipo, há só um mês Que você estourou E o restante você foi mal Não Vai chegar lá perto Da final da temporada Aí vai ter alguém estourando E aí geralmente Vocês esquecem O que fizeram no primeiro mês O primeiro, né? Só que você tem que lembrar Que MVP é um total Da temporada regular inteira Mas vamos falar do Denver, né? Eu tô meio triste com o Denver, né? Tá 5 barra 5 Não é aquele Denver Que a gente viu Nas duas últimas temporadas Não sei se tá Eu acho que assim Essa temporada regular Começou estranha Não sei se foi muito Por conta de tudo Que aconteceu ano passado Eles tiveram pouco tempo De treino Mas tem vários times Que poderiam estar melhor E estão jogando mal Não só o Denver Eu já vou pular Já pra outro time Falar do Brooklyn Nets Brooklyn Nets perdeu Do Thunder ontem Com o Kevin Durant em quadra Kyrie Irving Não está jogando Não jogou 3 Eu queria Dar uma salva de palmas Para agora Momento Seus oreiudo Kyrie Irving Eu tenho ele Sabe aonde? Eu fiz o Fantasy Lá do canal Bandeja E aí eu falei assim Vou apostar em quem? Kyrie Irving E quem? James Harden Apostei nas bombas Nas bombas Tome Essa rodada Era pra eu ter ganho Eu nem olhei Mas provavelmente eu perdi Por quê? Perdi de 50 pontos Que o Kyrie Irving Faz 50 pontos Em um jogo Ele ficou 3 jogos Sem jogar Essa semana E disse que é por problemas pessoais Não sabemos Eu não sei se é Dizem que pode ser o protesto Contra o que aconteceu Lá no Capitólio Ninguém sabe ainda Ele não Ele não se posicionou Por que que ele não jogou Mas ele não está jogando E é aquele negócio Se ele está jogando Por um protesto Dá até pra gente entender Faz até um sentido Mas ele Geralmente quando a pessoa Tá fazendo um protesto Aí eu vou até questionar Contigo Gabi Vamos debater sobre esse tema Geralmente quando a pessoa Está fazendo um protesto Ela fala Por que que ela Ela não está Executando o negócio Ela fala Eu não estou Porque eu tenho um motivo XYZ Mas ele não diz Que é isso Então não sabemos O Kyrie pra mim E eu não acho Que isso é Uma coisa ruim Mas interfere nele Que ele é muito emocional É muito emotivo Ele é muito visceral Assim nas coisas E aí eu acho Que às vezes Na cabeça dele As pessoas entendem O que ele está passando Sabe Mas às vezes não E o cara é o Kyrie Entendeu Tipo Ele mereceu Estar onde está Então as pessoas Tem sim um holofote Em cima dele Que não teria Caso ele não fosse o Kyrie Eu acho que uma coisa Que o Lebron James Fez na bolha E ele falou Que é muito importante Ele falou Se a gente não jogar Entre não jogar E entre você Ter uma porrada De microfone No mundo inteiro Virado pra você Com certeza é muito melhor Você ter uma porrada De microfone Virado pra você E você lá Demonstrar o seu protesto É E a questão pra mim É que assim A gente fala do Lebron James Tem que ter muito culhão Pra você fazer O que ele faz Sabe Porque Está em quadra E meter Colocar a cara a tapa E falar E ganhar jogo Ou perder jogo E sentar lá E falar assim É perdi Joguei mal É isso aí Erramos E naquela bola Passei a bola Era pra passar Passei errado Deixou o cara na posição E aí deu tudo errado E aí a gente tem que valorizar Sabe Um cara que nem o Lebron James Porque não é fácil Ainda mais Nos Estados Unidos Atualmente O que anda acontecendo E ele sendo Um atleta profissional Mundialmente conhecido E negro Ele é muito foda Gente Ele é muito foda Não sei por que Que a gente Foi parar ali Mas assim Só pra dizer Que Lebron James É foda E Kyrie Irving Precisa Precisa dar uma Chacoalhada aí É Ele falou contra o Philadelphia Ele disse Eu só não quis jogar Foi essa a frase dele Ele não quis jogar Contra o Philadelphia E foi isso E ontem Ele não jogou de novo Contra o Oklahoma O Kevin Durant retornou E eles perderam Pro Oklahoma Que é um time Que está surpreendendo A gente falou bastante Estamos falando aí Das surpresas Negativas Você quer migrar Para Phoenix Suns E Detroit Gabriela Eu quero Porque eu quero Falar de Detroit Detroit ganhou Na prorrogação Do time Sensação do campeonato Agora Eles estão em segundo Mas até ontem Eles estavam em primeiro Da conferência deles É um time Como diz a gíria Ripado Pode ser que dure Foi o que a gente falou A gente está ainda No começo da temporada Então muita coisa vai rolar Vamos agora Para o lado oposto Que a gente vem falando Dos times que ganham Que estão acostumados a ganhar Que são campeões Quando você toma Você está tipo Perdendo pra caralho E você está acostumado Só a perder E aí você vai perdendo No finalzinho do jogo Existe Existe uma áurea Ali no time Uma inhaquinha Que é foda Que você sabe Que você pode perder A qualquer momento E também acontece ao contrário Quando você sabe Que você pode ganhar A qualquer momento Você está acostumado a ganhar Tipo Tem uma Tipo Golden State Estamos aí Sabemos como funciona Lakers Não Clippers Não mais Eu quero valorizar Porque eles estavam perdendo De 23 pontos Contra um time Que né A sensação E aí eles recuperaram Porra Tem que aplaudir Caralho Eu falei Eu vou trazer esse jogo Porque eu acho muito foda Jeremy Grant Com 31 pontos 10 rebotes E Blake Griffin Com 16 pontos E 12 rebotes Gente Detroit Parabéns Parabéns Não sei se temos Torcedores do Detroit Aqui Mas olha Valorizando pra caralho Aqui ó Parabéns A segunda vitória Deles né Eles estão Dois parados Tudo bem Que é começo De temporada Mas eles Tá meio estranho Então dois barra oito Aproveitando Quem tem duas vitórias Vamos falar de Washington Wizards Que jogou contra o Philadelphia E Bradley Bill Fez nada mais Nada menos Que 60 pontos Nesse jogo Joga muito Bradley Bill E é engraçado Que ele tá dominando Bem mais lá Na questão de pontuação Do que o Westbrook A gente achou que o Westbrook Ia chegar pontuando muito mais Mas ele pegou esse fardo pra ele Não adiantou de nada os 60 pontos Perder a partida Tô vendo aqui que ele foi Em último da conferência Exato Estão em último da conferência O próprio Bradley Bill Disse Ele falou Fiz 60 pontos Mas não tô feliz Ele falou É isso Ele podia ter feito 80 pontos Não ganhar o jogo É como se você não tivesse feito nada É esse o sentimento dele E com razão Porque não tem graça Você fazer uma mega pontuação E não levar a vitória Exato 2x8 O Wizards é um time Que a gente espera muita coisa Em contrapartida A Philadelphia está indo muito bem Neste início de temporada Tá sofrendo muito com as lesões Vários jogadores Embiid O Ben Simmons Todos eles às vezes Não estão jogando Às vezes tem 3, 4 Mas mesmo assim São líder Agora da conferência Leste É um time Que a gente Aliás Faz uns 3 anos Que a gente espera Eles estarem Nessa posição Que eles estão Faz uns 3 anos Que a gente tá esperando isso E agora eles estão lá Parabéns Demorou Mas tá lá Mano O Knicks Tá em sexto O Knicks Eu não tô acreditando Vai Vai Bruno Agora é o seu momento Gente O Golden State Warriors Está em quinto Na conferência Oeste Em quinto Gabriela Em quinto Naqueles jogos Que ninguém acha Que ia dar em nada Ah contra o Clippers O Clippers vai dar um pau Estava dando um pau mesmo Vamos lembrar Que estava 85 a 66 Para o Los Angeles Clippers Mas aí Aconteceu uma coisa Que ninguém esperava Ativaram uma chavinha Sabe em quem? No Steve Care E aí ele falou Kelly Ubre Vai pro banco Deu Deu Valeu Muito obrigado Banco Ai Kelly Ubre O pior sabe o que é O Kelly Ubre Ele não é ruim na marcação Ele é bom O Bruno Quando ele chega no ataque É Fizeram Alguém Alguém marcou o Chua Se eu não me engano Fizeram uma estatística Eu não sei se é verdade Essa estatística Eu já quero dizer isso Porque foi uma marcação Eu não fui atrás Mas acredito Pode ser muito verdade Essa estatística Que o Golden State Em arremessos de 3 Em convertidos Na porcentagem Ele é o penúltimo Se eu não me engano Penúltimo Ou antes Está entre os últimos Se tirasse Todos os arremessos Do Kelly Ubre Ele ficaria em quarto Olha lá Viu? Viu? Então ó Estatisticamente Tchau Obrigada Então assim Tirou É lógico O time inteiro Jogou muito Depois Stephen Curry Dispensa comentários Ele entrou naquele modo Não vou perder o jogo O Lee Jogou muito também O Pascal Jogou muito também Então a galera Pascal Pascal O Colombo Pascal Jogou muito Eu acho que é aquele processo Do time Quando ele está retomando Depois de muito tempo parado Peças novas Ontem o Golden State Ganhou de novo Ganhou ontem Do Toronto Raptors De um ponto O Wiseman Jogou muito bem O Lee Jogou muito bem Draymond Green Jogou pra caramba Então assim O time está naquela reconstrução Não é o favorito Ao título Porque não tem Clay Thompson Nós temos ali Um time muito forte Chamado Los Angeles Lakers Que está 8 barra 3 Está jogando Tranquilamente Está aqui Não tem nem como A gente ficar pegando O jogo do Lakers Porque o Lakers Está ganhando tão fácil Estou muito contente Que é o Lee Por favor Faz um arroz E feijão Acerta umas bolinhas Que eu estou feliz Porque a marcação Você não é ruim Mas às vezes é isso Que ele precisa Ficar no banco Entender Às vezes é isso Ele precisa ter um chacoalho A pessoa precisa acalmar E está tudo bem Agora ele melhora Você não quer Você não quer Mano Você não quer É tricampeão Né Tipo Gente The Last Dance Estava lá também Então quer dizer Eu só queria falar Do Clippers Que eu acho que Está 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 sentindo O Clippers Eu acho que Está bom Mas está ruim Sabe Está bom Estamos bem Mas está ruim Porque eu acho que Tudo a questão Que aconteceu ano passado Eles eram para mim Os favoritos E para muita gente Não que só eles Eram os favoritos Mas a gente Estava esperando ali Um duelo absurdo De maravilhoso Contra o Lakers E eles simplesmente Não apresentaram Eu acho que Paul George Para mim Eu Sei lá Eu tinha ele Muito mais Sei lá Não sei se é um momento Pode ser que daqui a pouco Ele volte Sei que ele Era para mim Sabe Uma questão pessoal Com ele Que eu estou tendo agora E aí eu acho que Bom Eles estão começando A sentir Apesar de agora Eles ter enganado Contra o Chicago E jogaram para caralho 10 mil pontos Do Kawhi Aconteceu Já vou fazer o link Para o próximo jogo Chicago Clippers Com o Zach Lavigne Metendo 45 pontos Vamos também Bater palma para isso Mas eu acho Que o Clippers Mentalmente Ainda precisa se acertar Um pouquinho Eu acho que Temporada passada Ele estava isolado Ali entre os dois primeiros times Da Conferência Oeste E agora eu acho Que tem um monte de gente Tipo Não sei Vou aqui Fazer um cenário Tudo bem que a gente Está agora em janeiro Vai saber que vai acontecer Daqui a alguns meses Mas assim Num eventual playoff Contra o Golden State Eu não sei Se é tão fácil Assim ganhar Sabe Tipo Se perder Eu não vou Não vou ficar chocada Eu acho que assim A gente tem aí Lakers Phoenix Suns Agora Dallas Deixa eu até olhar aqui Os times Para não esquecer O Tadjez O Portland Que são times Que mantêm Uma consistência No jogo Às vezes Entram num jogo mal E jogam o jogo inteiro mal Mas todos eles Mantenham uma consistência De jogo O Clippers É aquele time Que desde a bolha Que foi o que aconteceu Na bolha E foi por isso Que eles foram eliminados Nos playoffs Que eles estão indo bem E de repente Eles tem uma quebra Que acaba o time E sabe E quebra e não volta mais O time morre ali no meio E já era Não volta mais Então eu acho que o Clippers Precisa trabalhar isso Está indo bem Está ali Está em quarto Está em terceiro Aliás Desculpa Na conferência Vai se classificar Para os playoffs Vai ganhar Provavelmente É a primeira etapa Provavelmente Se pegar um time Mais fácil Mas a partir do momento Que pega um time Que tem um franchise player Como um Stephen Curry Como um Damian Lillard Isso é Eu nem quero citar O Lakers Nem vou citar Os times melhores Pega um Luka Dont Pela frente Se dá um gap Ali no meio No terceiro, quarto Que eles estão fazendo Como sempre Foi o que aconteceu Foi o que aconteceu Temporada passada Gente Então eu acho que Assim Não quer dizer nada Eu sei que estamos No começo da temporada É tudo muito especulativo Os primeiros rodados NB daqui do Xue É tudo muito especulativo Não quer dizer Que a gente está falando Hoje Que nosso time Está uma bossa E o cara é campeão Que a gente Não quer dizer nada Vocês não sabem O que vocês estão falando É tudo especulativo A gente está falando Do que a gente está vendo Dos jogos até agora Eu acho que Por experiência aí Dos rodadas Das temporadas Que a gente já fez Os 20 primeiros jogos aí Bem estranho Sempre tem uns times Que a gente nunca A gente achava Que não ia acontecer nada Que eles dão Aquela alavancada Mas depois eles caem E tem uns times Que a gente esperava Que já ia começar Lá no alto Mas começa lá embaixo Só que é tudo uma questão Do preparo do time O time está se preparando Está consertando Uns errinhos táticos Está arrumando ali Ah, perde um jogo de besteira Aí conserta isso Para não acontecer mais Durante a temporada É capaz que Denver A gente vê o Denver aí Evoluindo Porque o Denver está lá embaixo Eu vou até pegar aqui Os times que estão lá embaixo Que deveriam estar lá em cima Pelicans é um time Que podia estar lá em cima O próprio Houston É um time que pode estar lá em cima Então melhorar Para fechar essa rodada Dois comentários O primeiro Você citou o Chicago 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 é um time que eu gosto Mas, sei lá Precisava trocar algumas peças Eu gosto muito Do Zeke Lavigne Mas eu acho que ele ainda Toma algumas atitudes Precipitadas durante o jogo Que podem causar derrota Foi o que aconteceu Até contra o Golden State E para fechar Vamos falar do nosso amigo Lamelo, né O garotinho mais jovem Da NBA A fazer um triplo-duplo 22 pontos 12 rebotes E 11 assistências Parabéns, Lamelo Já está na história da NBA Já fez mais que seu irmão Parabéns Imagina o jantar de domingo Lá na casa Dos Ball Nossa senhora Que chatinho Vamos falar assim Eu fui O Lonzo foi que pique? O Lonzo foi pique 2? Foi pique 2 Ele foi na frente Sabe de quem? Jason Taiton Jason Taiton O Lonzo era o Fox Donovan Mitchell Foi o 13º Caio Kuzma Foi o 27º Van De Ba E o 14º Então assim A briga deve ser assim O Lonzo chega E o Lonzo fala assim Você está falando o que? Mas eu fui pique 2 Você foi pique 3 Do draft Aí o Lamelo fala É, mas eu fui Eu sou o garoto mais jovem Vai fazer um triplo-duplo Na NBA Aí o Leandro fala É, mas eu fui o primeiro cara A nunca jogar na NBA Estou na D-League Parabéns aí pro Lamelo Eu espero que ele Que ele jogue Que ele seja um Ele é um bom prospecto Pra NBA Não que ele vai ser um Um fenômeno Mas eu acho que ele é um bom Cara aí É um É um potencial jogador aí Que pode ajudar bastante O Hornets Tem muita mídia, né? Então vamos tentar Tirar um pouco a mídia de lado Será que A NBA também trabalha com isso Também, né, Bruno? Então tá Sim, sim Então eu espero que ele vá bem E esse foi o rodado da NBA Gabriela Você quer falar mais alguma coisa? Eu já tô atrasada, Bruno Um beijo pra você Um beijo às vezes Você vai ter que fazer Sua caminhada Quinze minutos antes Um beijo I love you Amo todo mundo Não, tô brincando Faça sua caminhada Quando você quiser Deixa seu like Entendi Toma cuidado Por favor Comenta aí O que você acha Que time você acha Que é uma decepção E o time que você acha Que tá mandando bem Deixa aí nos comentários E se você gosta do Kelly Uber Porque No final das contas Eu vou acabar amando o Kelly Uber Acho que é tanto amor É tanta coisa Que eu vou pegar um amor Ele vai meter um game winner Um game winner Num jogo de playoff E aí vocês são Tipo Tudo a Ele vai meter um game winner No Lakers Na cabeça do Lebron No Lakers Nossa Na cabeça do Lebron Aí eu vou amar ele pra sempre Nunca mais Nunca mais Ninguém vai falar nada pra ele Beleza Até quinta Tem quinta Tem rodada Beijo Tem rodada É verdade Tchau Tchau Tchau